O jovem foi morto nesta madrugada na cidade. O crime foi na região do Farol da Ducha. A vítima foi atingida por um tiro na região das costas. O Guto está ao vivo comigo para trazer essas informações. Guto, conta pra gente essa história da cidade de Lambari. Infelizmente, um jovem morreu lá. Guto, prioridade pra você ao vivo nesta terça-feira, Guto. É isso mesmo, Ademir. O crime aconteceu próximo ao Farol da Ducha. Bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando o Alterosa Alerta. Segundo a polícia militar, o irmão da vítima, quem acionou o 190. Assim que os policiais chegaram até o local, constataram que o homem já estava morto com uma perfuração nas costas. O irmão da vítima, Ademir, contou que estava em um grupo de quatro amigos. E a polícia trabalha com a hipótese de que eles estariam usando drogas quando dois homens chegaram em uma motocicleta e começaram a disparar, a efetuar os tiros. Três dos jovens conseguiram fugir, mas o jovem de 21 anos, esse que recebeu o tiro nas costas, não resistiu aos ferimentos. Ademir, o corpo dele foi encaminhado para o IML de Três Corações. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que foi um acerto de contas por conta do tráfico de drogas. Um pouco, Guto, volta ao vivo.